Depois que abriu o Adobe Imagine Red, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui em janela, selecionar essas três abas, animação, compreensão de camada e o histórico da camada, que é esse daqui ó. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai aqui ó, selecionar a nossa segunda camada, a gente clica aqui ó, coloca a visão dela, vai aqui ó, compreensão de camada, a gente clica aqui ó, criar nova compreensão de camada, clica e dá o nome pra ela, vamos dar o nome de CAD2, CAD de camada, CAD2. Vamos criar, vamos pra segunda imagem, colocar a visão dela, vamos fazer a mesma coisa, CAD3, tira a visão dela, vamos pra próxima, coloca a visão, CAD4, tira a visão pra próxima, CAD5, opa, a CAD5 acho que não copiou, deixa eu apagar essa daqui. Vamos colocar a visão dela, CAD5, tira a visão na 6, CAD6, ok. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, vamos deixar ela um pouquinho maior nessa imagem, sabe que tá muito pequenininho? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um CTRL T na imagem, peraí, vamos desbloquear ela, vamos dar um CTRL T, vamos dar uma largura dela de 500 e a altura dela de 450, aqui em cima ó, largura e altura. Vamos colocar nosso personagem exatamente aqui ó, ó. Coloquei mais ou menos aqui ó, coloquei mais ou menos aqui assim. Vamos fazer a mesma coisa na, aperto o ENTER pra deselecionar, vamos fazer a mesma coisa na camada 3. Bloquei a 2, na 3, coloquei a visão na 3, desbloquei a 3, CTRL T na 3, 500 por 450. Vou colocar ela mais ou menos aqui também ó, ó. Uma pertinho da outra, porque é pra dar aquele efeito que ele deu o passo. Ó. Vou colocar ela mais ou menos aqui assim. Aperto o ENTER, bloquei ela, tinha a visão dela, vamos pra 4, coloca a visão, desbloquei a 4, CTRL T na 4, 500 por 450. Vou colocar ela mais ou menos aqui. ENTER. Opa. CTRL Z aqui que eu fiz um negocinho errado. É... Vamos colocar ela mais ou menos aqui assim ó. Ó. Dá a impressão que ele tá dando um passinho pra frente. Isso, agora na 5 também. Bloquei a 4. Coloca a visão na 5. CTRL T na 5, peraí, desbloquei a 5 primeiro. CTRL T. 500. Por 450. Colocar ele aqui ó, dando um pulinho pra cima ó. Tá aí, feitinho dando um pulinho. Aperto o ENTER. Bloquei a 5, desbloquei a 6. Coloca a visão nela, desbloquei ela. Dá um CTRL T nela. 500. Por 450. Ó. Dá aquele efeito aqui assim. Ó, tá vendo que sobrou espaço aqui ó. Não deu pra gente continuar aí nossa imagem. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai duplicar a camada 2. Aperta o botão direito em cima da camada 2. Duplicar camada. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte ó. A gente vai tirar a visão da camada 2. E desbloquear a camada 3. Vamos arrastar a camada 3 lá pra cima, em cima da camada 6. Vamos colocar a camada 6. Vamos arrastar ela aqui pra frente ó. Pra dar aquela impressão que ele foi dar um passinho mais pra frente. Que a gente não tem mais imagem. A gente vai colocar um pouquinho mais pra frente. Vai fazer uma coisa na camada 3. Duplicar ela. Tirar a visão da 3. Desbloquear a cópia da camada 3. E colocar ela lá em cima. Na 3 a gente vai arrastar ela lá pra frente ó. Pra dar efeito que ele tá dando um passinho mais pra frente. Como a gente não tem mais imagem. A gente vai duplicando ela. A gente vai fazer a mesma coisa na 4. Deixa eu ver se na 4 dá pra fazer. Deixa eu ver. A gente vai duplicar a 4. A 4. Vamos copiar a 5. A 5 já tá subindo. Vamos duplicar a 5. Duplicar a 5. Tirar a visão da 5. Desbloquear a 5. Vamos colocar a 5 aqui ó. Pra dar efeito que ele tá subindo pro alto. Vai ficar mais ou menos uma repetição de imagem. Tá vendo? Um monte de repetição de imagem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte ó. A gente vai pegar. A gente vai aqui ó. Nessa composição de camada. Clica aqui. Compulsão de camada. Coloca a visão de todas as imagens. Vou colocar essa aqui um pouquinho mais pra cima aqui assim. Visão de todas as imagens. A gente vai aqui ó. Duplicar. Quadro atual. Em animação. Janela. Animação. Duplicar. Quadro atual. Foi duplicada a nossa cena lá. Tá vendo? Mas a gente não quer que duplica. A gente quer que mantenha uma sequência de imagem. Não quer que duplica. A gente vai tirar a visão dessa imagem. Dessa imagem. Dá 2 também. A gente vai deixar a 3. Vai tirar a camada 5. Tirar a visão dela. Dessa. Dessa. E dessa. Pra dar uma sequência ó. Vou fazer a mesma coisa nessa daqui ó. Vai tirar. Dá 3. Dá 4. Dá 5. Dá 6. Dá 7. E das outras também. Pra dar sequencinha lá ó. Ó. Pera aí. Eu coloquei uma imagem errada aqui ó. Ó. Pra dar sequencinha. Olha lá. Tá vendo? Ó. Pra sequencinha de passe. A gente vai fazer a mesma coisa na próxima. Na duplicação de camada. Duplicar ela. E vamos deixar só dar 4. Ó. Tirar 3. Deixar 4. Pra dar aquele efeitinho ó. Tá vendo? Ó. Tá dando o efeitinho dele andar. Vamos fazer a mesma coisa. Duplicar essa. Tirar 4. Deixar 5. Pra dar efeitinho ó. Duplicar também. Tirar 5. Deixar 6. Ó. Pra dar o efeitinho. Deixar 6. Duplicar ela também. Tirar 6. Deixar 7. Ó. Ó. Sempre vendo aqui. Pra ver se tá ficando certinho. Ó. Duplicar ela. Tirar 2. Deixar 3. A camada 2 implicada. Duplicar também. Tirar 3. Deixar 5. Porque ele tá subindo pro alto aqui na 5 já ó. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. Vai dar o efeitinho dele correndo. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. E aqui ele já dá um pulão pra o alto. Ó. Vai ficar mais ou menos assim ó. 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 Tá vendo? Ó. Dando um pulinho. E buk. Subindo pro alto. Agora a gente vai salvar no formato GIF. O que a gente vai fazer? Ó. A gente vai aqui em arquivo. Salvar. Optimizado como. Clica aqui. Vamos salvar. Vamos salvar. Vamos dar o nome pra nossa imagem. Vamos salvar ela em. Salvar ela na área de trabalho. Pra ficar mais fácil. Dá o nome de. Sass. Sass já tem. Vamos dar o nome de Sass. Ou Sassu. O nome que você quiser aí. Sass. Dá Sass. 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 É. Salvar. Salvou. Agora vamos visualizar a nossa pequena animação ó. Ó. É. Vamos abrir com o Internet Explorer. Que é a imagem GIFT né. A gente vai abrir com o Internet Explorer. Abrir com. Internet Explorer. Tá abrindo aí ó. Tá aí nossa pequena animaçãozinha GIFT ó. Demorou um pouquinho mas saiu. É. Essa aqui vai ser a primeira de muitas aulas que eu pretendo fazer. E é isso daí. Até a próxima. Vai caralho. Ele é muito fechado velho.